Programa da Ciclone, o funk chega pra valer e para comandar recebam ele, Marquinhos Pombom. E aí, caderninha? Tudo bem, tudo tranquilo? Tá começando mais uma edição, o programa da equipe Ciclone! Ciclone, 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 Ciclone! Esse aqui é o programa que você já conheceu, o programa que você já está sem banhão. Aqui você vai conferir o vídeo, aqui você vai conferir atrações ao vivo no cálculo, aqui você vai conferir matérias exclusivas das principais baladas do Brasil. O programa de hoje tem a princesinha do funk, MC Laíos! O programa de hoje tem meu parceiro MC Lando Becá! E aí, eu venho com meu parceiro MC Hollywood! Então, meu amigo, não perca tempo! Puxa o sofá pra um lado, puxa o sofá pro outro e a partir de agora a sua casa virou uma balada. Começa a dançar porque está no ar! O programa da Ciclone! Muito bem, o programa já está começando e eu quero de cara destacar você, nosso amigo, telespectador e internauta. As redes sociais bombando, é muito fácil você participar. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, tem o site da Ciclone, tem o telefone direto pra você de repente levar o nosso programa e também a nossa caravana. E você que está em casa, não pode perder, vem com a Ciclone. A Ciclone é o som que balança o Brasil. Vamos começar o programa de hoje trazendo a galera pra sentar aqui, ó, nesse banquinho vermelho mais conhecido do Brasil. Você pode chegar aí e ficar à vontade, sabe por quê? Vem comigo, meu parceiro MC Lando Becá! Esse aqui é a Lando Becá, meu parceiro! Chega mais, MC! Hollywood! MC Hollywood, esse é o cara. E olha só, aqui na plateia, nós temos dois parceirinhos ali de cabelo colorido, né? Sabe por que eles estão com a gente? Estão escondidinhos ali. Estão fingindo que são da plateia, mas são dançarinos. São dançarinos dela, que é a princesinha do funk. E ela veio representar a mulher do funk aqui no programa da equipe Ciclone. Vou convidar você. E você que está aqui também, viu, galerinha? Vocês vão curtir com a princesinha do funk, MC Laís! Vai, eu tô bom, vamos, vamos juntos, meu parceiro! Vamos animar aí, plateia! Aê! Vem assim, ó! Aê! 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 Olha só, nova dança, olha só, mas que loucura! Uma mão vai no joelho, a outra vai na cintura. Vem quebrando, 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 vem quebrando. Quebra, pula do direito, quebra, pula do esquerdo, quebra, pula do direito, quebra, pula do esquerdo. Elas já estão quebrando, elas já estão descendo Deixa nós cara louco, eles estão enlouquecendo Elas já estão quebrando, elas já estão descendo Deixa nós cara louco, eles estão enlouquecendo Dá uma olhada na marquinha, é o melhor que tá tendo Dá uma olhada na marquinha, é o melhor que... Essa aqui é o lançamento, o lançamento da Laís Essa eu fiz para as mulheres pra poder Essa aqui é o lançamento, o lançamento da Laís Essa eu fiz para as mulheres pra poder Valeu rapaziada, tamo junto! Valeu, valeu, valeu! MC Laís! E é isso aí galera, o programa da Equipe Ciclone tá bombando nas redes sociais Bombando em todos os cantos do Brasil E agora nós vamos destacar um dos MCs que vem fazendo shows adoidado por aí afora E levando a galera pra dançar Sabe quem vem comigo agora no programa da Ciclone? Meu irmão, meu parceiro MC! Nando D.K! Vem o Ciclone! A dispação... Essa é a Equipe Ciclone, o som que vai lançar o Brasil Tá ligado né? E assim ó! Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Bum bum bum, ela bate, bate, palma com o bumbum Ela bate, bate, palma com o bumbum Ela bate, bate, palma com o bumbum E é desse jeito Bum 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 bum, Nando DK que tá mandando Chama a amigas pro com, Nando DK que tá mandando Chama a amigas pro com, garota E pina o bumbum e faz a posição de ataque Tu faz a posição de vez Com o bumbum ela bate, bate, bate Com o bumbum ela bate, bate, palma com o bumbum Ela bate, bate, palma Desse jeito, maior satisfação Tamo junto, tá inscrito que é bom Satisfação total Eu que agradeço, muito obrigado pela presença aqui no programa da Ciclone A gente vai trocar ideia já já também Fica tranquilo Galerinha, o programa da Ciclone destaca os MCs de todo canto do Brasil Os MCs que querem chegar aqui e cantar, falar um pouquinho da sua história Olha, a gente sabe que o tempo é meio curto Mas aos poucos a gente vai conquistando o espaço, ok? Então você que tá em casa também pode indicar o teu MC preferido Entra em contato com a rapaziada da equipe Ciclone Meu irmãozinho, meu parceiro, chega mais pra cantar com a gente Meu parceiro MC, Hollywood! Satisfação total Equipe Ciclone é o bicho Vem que vem Só eu, eu e ela Nós dois aqui brisando Fumando e bebendo Vai Bebendo e fumando Vem Fumando e bebendo Bebendo e fumando Que brisa louca, brisa mostra Assim eu tô gostando Só eu Aê na moral E ela Nós dois aqui brisando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Vem Fumando e bebendo Bebendo e fumando Vai Que brisa louca, brisa mostra Assim eu tô gostando Fumando e bebendo Vai Vem Fumando e bebendo Vai Vem Fumando e fumando Vai Que brisa louca, brisa mostra Assim eu tô gostando Fumando e bebendo Vai Oi Vem Fumando e bebendo Bebendo e bebendo e fumando Vai Que brisa louca, brisa mostra Assim eu tô gostando E aí moleque, fala pra galera Você é de onde, mano? Zona Leste de São Paulo Leste de São Paulo Muita gente da Zona Leste Também no funk Um abraço pro meu parceiro MC Dede Alô, Dede Dede ganhou Sabe que o Dede ganhou um concurso de funk Que eu fiz Lá na Tiradentes Há mil anos atrás Um abraço pro Dede Um abraço pro meu parceiro Nego Todo mundo aí da Leste De coração, muito obrigado E essa música doida aí, mano? Como é que é essa história? Essa música eu fiz pra rapaziada Que gosta de fumar, gosta de beber Independente da situação Qualquer tipo de pessoa pode ouvir, né? Legal, tá certo E as baladas rolando por aí afora, né? E é isso aí Valeu, gente Aplausos pro MC Hollywood Programa da equipe Ciclone Obrigado, meu parceiro Hollywood O cara é fera, mano Muito fera Você pode chegar também Tirar uma onda E agora É hora da gente conversar Com a princesa do funk Saber um pouquinho da história dela Nada mais, nada menos Do que a MC Laís Que a gente abriu o programa Com ela cantando E eu vou perguntar pra Laís Vou fazer uma pergunta pra Laís Que eu acho que todo mundo Que tá em casa Tá louco pra perguntar MC Laís Você tem namorado? Não, gente Tô solteira ainda E tô atrás de um, tá? Os candidatos que quiser Só me procurar lá no Instagram No Facebook Que eu tô solteira ainda Legal Ô, Laís Como é que foi o começo Desse seu trabalho aí A gente que conhece você Cantando funk E muitas pessoas perguntam Como que a Laís começou a cantar? Fala pra gente Na verdade, bombom Eu sempre gostei do funk Sempre gostei de música Minha vontade era ser artista De qualquer jeito Eu queria ser artista E como todo mundo conhece Eu sou irmã do Puff O Puff já tava no funk Só que ele tinha muitos filmes de mim Imagino Imagino Eu pedia sempre uma oportunidade Pra ele Pô, deixa eu cantar Deixa eu gravar uma música Isso e aquilo Não, aí Você tá rebolando no palco Todo mundo olhando pra você Isso e o que Até que um dia Que eu fiquei enchendo Tanto o saco dele Que ele resolveu deixar Eu gravar uma música Que foi a resposta Do MC Diguinho Vou passar a noite com eles Eu sei, lembro dessa música Aí a gente gravou E a partir daí Começou o nosso projeto de trabalho E tá até hoje Graças a Deus Que legal Tá vendo Às vezes o ciúme Não leva a nada Aí o Puff O ciúme só continua O ciúme continua Manda um abração Manda um abração Alô DJ Puff Teve com a gente já no programa Um abração meu parceiro DJ Puff E aí Você continua cantando A gente percebe que você Faz mais a linha do ragatom Ragamurf Mas também manda muito bem no funk Mas eu gosto de mudança Eu sei que às vezes estou cantando O estilo rasteirinha Daqui a pouco eu caio pro melody Eu gosto dessa mudança de ritmo Legal MC Laís no programa da Ciclone Bate palma aí pra Laís, galerinha É isso aí O programa da Ciclone não para Que é movimentadíssimo E eu vou direto pra mais um parceiro de São Paulo Que tá movimentando o funk Meu amigo MC Nandu D.K. E aí, moleque Tudo tranquilão? Tudo tranquilo, graças a Deus Firmeza Eu vou ficar aqui do seu lado Pra gente ficar bem enquadrado Na imagem Fica bonito, né? Nandu, você é de onde? Fala pra galera Tudo é Vila Natal Grajaú, Zona Sul de São Paulo Grajaú Fundão da Zona Sul de São Paulo Rapaziada do bonde da VN Ali são meus parceirinhos também Como é que você começou Nesse funk doido da vida, mano? Vou te constar aqui Pra falar contigo Sempre inspirando nos meninos de quebrada Zóia de gato Rampa Sempre os meninos Que tá sempre fazendo som na quebrada E por esse jeito Olhando os meninos Se envolvendo E querendo fazer o som Aí se envolvi de verdade E cair pra dentro Sempre fazendo meus sons Daquele jeito, tá ligado? Nada copiado E fazer os negócios Só fluir Daquele jeitão Só com a música live Só com a música live Só com a música tranquila Pra todo mundo Firmeza total Então faz assim Dá uma palavra pra galera Que tá em casa ali Te assistindo Que você tenha uma palavra Pra falar pra aquela molecada Que de repente Tá meio perdido Não sabe o que faz Não sabe o que fala Troca uma ideia Fala pra galera Assim ó As palavras do MC Nando Dekar Fica à vontade Vamos acreditar no nosso sonho Porque nosso sonho é possível E vamos fazer nosso sonho ser possível Entendeu? Vamos pra luta Conquistar E sem luta não há conquista Desse jeito Entendeu? Com certeza MC Nando Dekar Pode bater palma também Rapaziada? Valeu Esse é o programa de funk Esse programa de funk Tem vez Tem voz E dá palavra pro MC Portanto Continuando Com meu parceiro Que tem o nome diferenciado Você vai ter que explicar Esse nome cara MC Hollywood Hollywood E aí? Primeiro vamos começar Explicando A origem do seu nome Então Primeiro máximo de cigarro Que eu fumei Foi Hollywood Aí explicou tudo Então aí Se fosse Malboro Foi por um motivo bom Que eu fumei E não gostei Entendeu? Então tá certo Então tá certo Então tá tranquilo MC Hollywood E aí? Você que é da Zona Leste A rapaziada pesada Lá da Zona Leste E aí? Seus trabalhos De repente você resolveu Cantar funk E vamos que vamos Que é assim o movimento Como é que foi cara? Não Desde os 15 anos Faz 7 anos Tocando funk E eu procurei Colocar um estilo diferente Que é a ópera no funk E desde então Tô buscando aí Meu trabalho né Dia a dia E é isso aí Sou da Zona Leste Mas represento a Zona Norte Também A produtora MV E é isso aí Legal Ó Pra que é um funk de verdade Você confere muitos funks Por aí na televisão Tá tudo maquiado Aqui não Rapaziada É do jeito que você Quer ver no palco Você encontra aqui No programa da equipe Ciclone Ah que peninha O programa terminou Calma calma pessoal A gente também queria um pouco mais Mas tranquilo Semana que vem O programa continua a mil E você que tá em casa Não pode perder As redes sociais Você pode participar com a gente Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão Você pode tá passando Pra galera da Ciclone Quer levar o bonde da Ciclone Pra todos os cantos do Brasil Entre em contato também Com o site Pra gente fechar Com um chave de ouro Eu agradeço O meu parceiro MC Nando D.K. Eu agradeço O meu parceiro MC Rollywood E agradeço A minha princesinha MC Laís Que faz a última Pra gente Tá bom Laís Vamos lá Vamos de música nova Música nova Pra mulherada E é mais ou menos assim Ó Sempre que me dá um perdido Ele me larga em casa No Whatsapp No Facebook Ele fala que não tem namorada Tá com cara de arrependido Ah, que piada Tu tá achando que eu tenho cara de otária A Laís vai dar o papo Então se liga na parada Eu tô cansada De ser enganada Vou sair com as minhas amigas Vou fugir várias baladas Eu tô cansada De ser enganada Por isso me acabo mesmo Não tô nem aí pra nada Eu tô cansada De ser enganada Vou sair com as minhas amigas Não tô nem aí pra nada Eu tô cansada De ser enganada Sempre que me dá um perdido Ele me larga em casa No Whatsapp No Facebook Ele fala que não tem namorada Tá com cara de arrependido Ah, que piada Tu tá achando que eu tenho cara de otária A Laís vai dar o papo Então se liga na parada Eu tô cansada De ser enganada Vou sair com as minhas amigas Vou fugir várias baladas Eu tô cansada De ser enganada Por isso me acabo mesmo Não tô nem aí pra nada Valeu Brasil Eu tô cansada Obrigado, obrigado, obrigado Até semana que vem Se Deus quiser Valeu, Laís Valeu, valeu Valeu, galera Valeu Programa da Ciclone Programa da Ciclone Tchau